Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O buraco localizado na Avenida Cis Brasil, com a Rua Mauá, está chamando a atenção das pessoas que passam no local. Segundo informações, este mesmo buraco existe há mais de um ano e há dois meses a Prefeitura cobriu ele com cimento. Porém, foi insuficiente e o buraco aumentou. Existem relatos de incidentes envolvendo carros e motos por conta do buraco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho